Eu vou brincar, me divertir, 2010 Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu sou do chão Comigo é na paz a festa Comigo é na paz o amor Comigo não tem disse, me disse No bloco pirulito, é nesse bloco que eu vou Vem comigo, comigo é na paz a festa Comigo é na paz o amor Comigo não tem disse, me disse No bloco pirulito, é nesse bloco que eu vou Quando eu amo é pra valer, quando eu amo é pra valer Eu vou no bloco pirulito, passa a festa acontecer Quando eu amo é pra valer, quando eu amo é pra valer Vamos no blog, virulido, faça a festa acontecer Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Eu vou brincar, eu me divino 2010, virulido, virulido Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai estar bem, e eu também Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulido, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulido, é nesse bloco que eu vou Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, virulido, faça a festa acontecer Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, virulido, faça a festa acontecer Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, vamos pular, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vem comigo! Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulido, é nesse bloco que eu vou Comigo era a paz da festa Comigo era a paz do amor Comigo não tem disso e me diz O pirulito é esse bloco que eu vou O pirulito é esse bloco que eu vou Que lindo carnaval esta noite vamos a gostar Seguimos cantando, seguimos bailando É um dia de carnaval cheio de felicidade Seguimos cantando, seguimos bailando É um dia de carnaval cheio de felicidade Seguimos cantando, seguimos bailando É um dia de carnaval cheio de felicidade Eu vou brincar, me divertir Doze mil e dez, pirulito, pirulito Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai estar bem, e eu também Você vai estar bem, e eu Chão do chão! Comigo era a paz da festa Comigo era a paz do amor Comigo não tem disso e me diz O pirulito é esse bloco que eu vou Vem comigo Comigo era a paz da festa Comigo era a paz do amor Comigo não tem disso e me diz No bloco do pirulito é esse bloco que eu vou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu vou no bloco do pirulito Passa a festa aconteceu Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Vou no bloco do pirulito Passa a festa aconteceu Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Eu vou brincar, eu me divido 2010, virulito, virulito Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai estar bem, e eu vou ser Você vai estar bem, e eu também Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulito, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulito, é nesse bloco que eu vou Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, virulito, faça a festa acontecer Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, virulito, faça a festa acontecer Vamos dançar, a festa é boa Vamos pular, vamos pular, que a festa é boa Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vem comigo! Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulito, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, virulito, é nesse bloco que eu vou Na boca, prefeito, Nezi Barra do borda Virulito Paradi, esta música é paradi Allegria de um samba Muevete, este ritmo, muevete Uma noite de festa será A todo mundo vem aqui Todos querem estar feliz Ah, que lindo carnaval Esta noite vamos a gozar Seguimos cantando Seguimos bailando É um dia de carnaval Cheio de felicidade É um dia de carnaval Cheio de felicidade Seguimos cantando Seguimos cantando Seguimos bailando É um dia de carnaval Cheio de felicidade Eu vou brincar Me divertir Doze mil e dez Pirulito, pirulito Vai se amarrar Só querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem E eu Chão do chão Comigo é na paz a festa Comigo é na paz o amor Comigo não tem disso e me diz No bloco pirulito É nesse bloco que eu vou Vem comigo Comigo é na paz a festa Comigo é na paz o amor Comigo não tem disso e me diz No bloco pirulito É nesse bloco que eu vou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu vou no bloco pirulito Faça a festa acontecer Vamos dançar que a festa é boa Vamos pular que a festa é boa Vamos dançar que a festa é boa Vamos pular que a festa é boa Eu vou brincar Eu me divido, 2010, piru, 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 piru Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai estar bem, e eu também Você vai estar bem, e eu também Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, piru, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, piru, é nesse bloco que eu vou Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, piru, piru, passa a festa acontecer Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco, piru, piru, passa a festa acontecer Vamos dançar, a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vamos dançar, que a festa é boa Vamos pular, que a festa é boa Vem comigo! Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, é nesse bloco que eu vou Alô, meu prefeito, nem sim! Barra do corda! Comigo é na paz da festa Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, piru, é nesse bloco que eu vou Vem comigo! Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz No bloco, piru, é nesse bloco que eu vou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu vou no bloco, piru, lido Faça a festa acontecer Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu vou no bloco, piru, lido Faça a festa acontecer Vamos dançar que a festa é boa Vamos pular que a festa é boa Vamos dançar que a festa é boa Vamos pular que a festa é boa Eu vou brincar, eu me divido 2010, pirulito, pirulito Vai se amarrar, só querer saber de mim Você vai estar bem, e eu também Você vai estar bem, e eu também Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso e me diz No bloco pirulito, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz da festa Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso e me diz No bloco pirulito, é nesse bloco que eu vou Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco pirulito, faça festa acontecer Quando é uma é pra valer Quando é uma é pra valer Eu vou no bloco pirulito, faça festa acontecer Vamos dançar, a festa é boa, vamos pular que a festa é boa Vamos dançar, que a festa é boa, vamos pular que a festa é boa Vem comigo! Comigo é na paz a festa, comigo é na paz do amor Comigo não tem diz, me diz, no corpo pirulito, é nesse bloco que eu vou Comigo é na paz a festa, comigo é na paz do amor Comigo não tem diz, me diz, no corpo pirulito, é nesse bloco que eu vou Tá logo o prefeito, tem sim! Torra do corda! Pirulito! Parati, esta música esparati, alegria de uma samba, itchá, 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 itchá Muevete, este ritmo, muevete, unha noce de fiesta será A todo o mundo vem aqui, todos querem estar feliz Ah, que lindo carnaval, esta noite vamos a gozar Seguimos cantando, seguimos bailando É um grande carnaval, cheiro de felicidade